Olá, colegas fisioterapeutas. Nós estamos sendo recebidos aqui, tanto o grupo do Crefito, quanto o grupo de trabalho para a abertura do curso de fisioterapia na nossa UERJ, pela nossa secretária Rosângela Gomes, muito obrigado, pela nossa subsecretária Aline. E a secretária mostrou um conhecimento profundo da importância da abertura do curso de fisioterapia na UERJ, na cidade do Rio de Janeiro. E secretária, muito obrigado pela senhora ser mão de Deus, como diz o nosso presidente do Crefito 2, doutor Willem, nessa causa da fisioterapia no estado do Rio de Janeiro. Eu é que agradeço não só a visita muito valiosa e preciosa desse grande parceiro Renato, como também o GT, o grupo de trabalho da universidade, e com essa pauta que para nós é tão importante, que é a fisioterapia. Com certeza, Renato e todos os senhores e as senhoras, Aline, estaremos juntos com o nosso governador, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pedindo ajuda para esse pleito que é tão importante para os nossos profissionais da fisioterapia, como também os futuros profissionais dessa profissão, para cuidar de quem mais precisa, que é o nosso povo e a nossa gente. Renato, conte com a gente. Muito obrigado.